Garelinha, Garelinha, boa noite. Olha só que lindo. A estação original construída pelo maestro da arquitetura Otto Wagner. É uma estação de um estilo Art Nouveau. Não é maravilhosa? Parece aqueles palacetes. A entrada, algumas coisinhas são modernas, mas o resto mais ou menos de 1850. Fantástico. Fica a dica do guia.com, indo para casa, boa noite. Tchau, tchau. Aqui vem o metrô, número 4, linha 4. Paz e amor.